fala galera sejam bem vindos a webmund.com o canal que ajuda você a aprender tecnologia aqui é o renato sanches e no vídeo de hoje você vai aprender um recurso do windows que muitos usuários não conhecem quando descobrir você provavelmente se perguntará como não sabia disso antes estamos falando do recurso de backup ou cópia de segurança de arquivos do windows 10 e windows 11 este recurso é nativo do sistema o que significa que não é necessário instalar qualquer software adicional para utilizá-lo é isso mesmo o sistema operacional possui uma ferramenta de backup muito poderosa incorporada diretamente no windows 10 e windows 11 ela faz mais do que apenas o backup automático de seus arquivos ela pode armazenar várias versões de arquivos e pastas e isso é extremamente útil para uso diário e essencial em caso de falha no seu hd ou ssd e na recuperação de desastres o backup do windows pode fazer e armazenar cópias de várias versões do mesmo arquivo por exemplo se você estiver trabalhando em uma apresentação powerpoint ou planilha excel e cometer um erro excluindo acidentalmente dados e salvando o arquivo você pode restaurar uma versão anterior deste arquivo ou até mesmo acessar a parte perdida e trazê la para dentro da nova versão atualizada que você está trabalhando no vídeo de hoje vou mostrar como configurar a ferramenta e como ela funciona e você verá que é tudo muito simples e bem mais fácil do que você provavelmente está pensando então se você se interessa por esse assunto deixe seu like se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos e vamos para mais uma videoaula você pode encontrar todos os links e comandos desta aula no site webmund.com o link do site está na descrição do vídeo no youtube outra dica é que dá para você mudar a velocidade desse vídeo se você quer assistir mais rápido ou mais devagar é só acessar no player do youtube a opção detalhes o ícone da engrenagem e mudar para a velocidade desejada então vamos lá para demonstrar o recurso criei uma pasta chamada documentos pessoais e adicionei dois arquivos uma apresentação powerpoint com o nome apresentação webmund e outra uma planilha excel chamada orçamento simples webmund estes serão os arquivos que serão copiados ou backupados em nosso vídeo o arquivo de exemplo orçamento simples é uma planilha básica que contém informações sobre rendimentos mensais e despesas do mês já a apresentação powerpoint contém apenas um slide com algumas informações que serão utilizadas para validar se o backup foi feito corretamente vamos agora prosseguir com o backup desses arquivos para garantir que as informações estejam sempre seguras e acessíveis mesmo em caso de perda ou falhas de hardware o primeiro passo para efetuar o backup é conectar a unidade de armazenamento como um disco ssd externo ou um pendrive ou uma unidade compartilhada no meu caso irei utilizar um pendrive que foi conectado na unidade f certifique-se que a unidade esteja funcionando corretamente e que tenha espaço suficiente para armazenar os arquivos que serão backupados com a unidade de armazenamento conectada podemos prosseguir com o processo de backup para facilitar o entendimento iremos abrir um explorador de arquivo e deixar a pasta a ser copiada à esquerda e outra janela do explorador com a pasta ou unidade destino do backup à direita desta forma será mais fácil visualizar as pastas e arquivos que serão backupados e onde eles estão armazenados isso ajuda também a evitar erros na hora de selecionar os arquivos ou pastas corretos para o backup então vamos ao processo de configuração do backup vamos configurar a ferramenta para isso basta acessar na barra de pesquisa do windows e digitar backup surgirá a opção configurações do backup a qual vamos clicar na tela de backup vamos escolher a opção fazer backup usando o histórico de arquivos e vou clicar na opção adicionar unidade observe que aparecerão as unidades que podem ser utilizadas para o backup no meu caso vou escolher a unidade f ao selecioná la repare que é criada automaticamente uma pasta chamada file history na unidade selecionada agora que a opção backup está ativada vamos prosseguir para configurar quais arquivos e pastas serão incluídos no backup para fazer isso clique no link mais opções a seguir aparecerá a tela opções de backup nesta tela há uma opção para fazer backup imediatamente clicando no botão fazer backup agora além disso é possível definir a freqüência do backup e por quanto tempo os backups devem ser retidos na opção fazer backup dessas pastas é possível excluir as pastas que não serão inclusas no backup ou adicionar novas pastas geralmente o windows adiciona várias pastas desnecessárias por padrão como jogos salvos links downloads favoritos entre outros portanto vamos fazer alguns ajustes nessa opção para incluir apenas a pasta que desejamos em nosso backup então vamos a personalização desta opção mas fique à vontade para deixá-las como está no padrão se preferir se desejar excluir pastas do backup basta clicar na pasta desejada e em seguida no botão remover no meu exemplo vou deixar apenas a pasta que quero copiar que a pasta documentos pessoais observe que o windows adiciona várias pastas desnecessárias por padrão como jogos salvos links downloads favoritos entre outras isso além de consumir o espaço disponível onde vamos gravar o nosso backup pode consumir um tempo maior na atividade de realização do backup para deixar a configuração de backup mais personalizada vamos remover as pastas que não desejamos incluir em nossa cópia de segurança isso pode ser um pouco trabalhoso já que a microsoft deixou a tela um pouco lenta e complicada mas isso não é nada que desabone o uso do programa basta remover as pastas uma a uma conforme em tela depois de excluir as pastas que não queremos em nosso backup é hora de adicionar a pasta que faremos a cópia de segurança no meu caso documentos pessoais na opção fazer backup dos meus arquivos é possível configurar a freqüência com que o backup será realizado o padrão é a cada hora mas é possível alterar para a cada 10 20 minutos ou até mesmo três seis ou 12 horas ou se preferir diariamente já na opção manter meus backups é possível configurar o versionamento ou a retenção do backup isso significa que é possível manter versões de backup por um período determinado como um mês três meses seis meses ou um ano ou até mesmo quando houver espaço disponível na unidade no meu caso vou deixar o padrão que é como sempre e para fins de exemplo vou alterar a periodicidade do backup para a cada 10 minutos agora vamos testar o backup vou fazer algumas alterações nos arquivos a serem copiados vou abrir o arquivo excel e vou adicionar alguns dados adicionando alguns valores como por exemplo vou aumentar a renda mensal do orçamento para 5 mil desta forma vamos ver se o backup está funcionando corretamente na sequência vou acessar a apresentação e fazer algumas alterações nela como aumentar o tamanho da fonte e reorganizar alguns itens em seguida vou acessar a unidade de destino do backup para verificar onde as informações ficam gravadas a pasta file history é o padrão para o armazenamento de backups do windows se você escolheu uma unidade diferente para seu backup as informações serão armazenadas na pasta correspondente a esta unidade ao acessar a pasta file history verifique se os arquivos que você alterou e salvou foram copiados e se há versões anteriores desse arquivo isso indica que o backup está sendo realizado corretamente e que as configurações que você escolheu estão funcionando no nosso caso note que ainda não há nenhum arquivo de backup disponível pois ele ainda não foi realizado então vamos realizá lo de forma manual para fazer o backup manualmente você precisa seguir os passos abra as configurações do backup e na tela de backup clique no botão fazer backup agora assim você inicia o processo manual do backup agora aguarde o término do backup após o término do processo você pode verificar se as informações foram salvas na pasta file history do destino do backup observe que o nome do arquivo é adicionado a data ea hora em que o backup foi realizado agora vamos testar a forma de backup automático mas antes vou fazer algumas alterações nos arquivos para verificar se o versionamento está funcionando corretamente vou abrir o arquivo excel e adicionar algumas despesas observe agora que o gráfico mostra que as despesas subiram para mais de 2800 reais em seguida irei salvar e fechar o arquivo vou alterar também a nossa apresentação do powerpoint alterando alguns itens e depois salvando agora para demonstrar o backup automático vou pausar o vídeo para que você não fique esperando e vou retornar quando o backup for realizado depois do backup realizado repare agora na unidade destino que tenho mais dois arquivos adicionados ao nosso backup e caso queira acessar a primeira versão do arquivo basta clicar sobre ela na pasta destino que a mesma será aberta com a versão inicial com isso posso utilizar informações que existiam neste arquivo para copiá-la para o arquivo atual também é possível verificar as versões anteriores de um arquivo que está incluído no recurso de file history clicando em propriedades no explorador de arquivos e depois em versões anteriores a partir desta tela posso abrir o arquivo ou até mesmo restaurar a versão sobre o arquivo já existente ou restaurá lo em uma outra pasta ou com outro nome caso tenha interesse assista mais vídeos sobre o assunto clicando no card no topo da tela ou acessando o link da playlist na descrição aproveito para deixar os meus parabéns para você espero que este conteúdo esteja sendo útil em sua vida e crescimento profissional caso esteja gostando ajude a impulsionar a divulgação deste vídeo deixando seu like se inscrevendo no canal ou indicando o vídeo aos amigos ou conversando conosco nos comentários será um prazer conversar com você se você puder e quiser você pode apoiar mais conteúdos como este doando qualquer valor por meio do pix nossa chave pix é pix arroba web mundi ponto com as doações ajudam a manter nosso canal site e na criação de novos conteúdos ao realizar o pix deixe sua sugestão de conteúdo que você gostaria de ver por aqui acima de tudo agradecemos a sua audiência e visita tudo é feito com muito respeito carinho e dedicação pois nosso foco é melhorar a vida das pessoas através do conhecimento em tecnologia te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site web mundi ponto com para conhecer mais dicas e tutoriais de tecnologia por fim agradeço a sua companhia e paciência vamos ficando por aqui um forte abraço a todos e nos veremos em breve em mais um vídeo